Bom pessoal, hoje tivemos aí um experimento de várias prisões para desarticular a operação denominada EXIT, onde pessoas atuavam de forma um grupo, seja em fins, para associação do tráfico e sobretudo só para os usuários, que tem que migrar, que tem grupo, e hoje a intenção principal foi retirar algumas dessas pessoas vividas nessa operação, que teve o EXIT encontrando o EXIT, o Canil, o nosso apoio aéreo nesse momento que estamos aqui agora, várias delegacias de áreas regionais, como Capelinha, Diamantina, Serro, Gouveia, Turmaline, Toma Notíba, Minas Novas, Santa Maria e Guaiães, e vários outros apoios que tiveram também no departamento, seja até afetando o apoio da nossa chefia do 14º departamento. Então a operação contou aí com o EXIT, o Canil presencialmente também no campo, e tivemos aí um EXIT total, um desespero, sem dúvida, teremos que enrolar ainda, e outras diligências que combina naturalmente, quando inclui, quando tem muito distrato, muito obrigado. A tecnologia do rádio, radioturmalina.com, o seu novo canal de música e notícia. Gostou? 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 Obrigado.